Gravando, gravando. Comade, a senhora vai votar em Bolsonaro, que é o melhor presidente do Brasil? Comade, eu sou Lula até eu morrer, até eu panchar. É batendo com o Lula, é batendo no PT, Lula, Lula lá, Lula lá, Lula lá, Lula lá. Mas comade... Lógico que é Lula, né? Mas comade... Lula. O melhor presidente do Brasil tá sendo Bolsonaro. É ruim, filho. Lula, Lula lá. É ruim ser Bolsonaro, é Lula. Seu Bolsonaro é cada quatro, cada quatro, Lula até eu morrer. Até a alma, se eu morrer, me dá... Manda um beijo pra Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, pode ser. Meu Lula lá, beijo no olho. Lula, amor. PT, PT, PT até morrer. Eu morrer, não bote mais. É Bolsonaro, ó, bota. É isso aí, gente. Então, ó, ele tá aqui no baixo aprocisco, aqui no espetinho do bebê. Geralmente, né? Ninguém quer votar. Mas comada, a senhora diz que vai votar se ele mandar arma lá pra fora do Brasil, né? Diga aí. É, rapaz, mas seu Lula lá não morreu. Até eu morrer, o curulim, ando peidando. Seu Lula lá, nem tomou. É bote o Lula, viu? Vai tomar meu cu, Lula. Lula não, Bolsonaro. O curulim pode apurar a boca, não para pro... É Lula lá, Lula lá. Valeu, gente. Obrigado demais. Tamo aqui, viu? No espetinho do bebê. Eu vou votar no Pernambucano de Recife. Ratinho. Comada quer uma chapa. Viu? De inox. É a chapa dela, Ratinho. Viu? É Neite Silva, do bairro São Francisco. Carlinho Maia. Carlinho Maia. Eu ria assim, os caras se alegrar. Linda, maravilhosa. A chapa bem melhor que eu ria assim. Manda um beijinho, manda um beijinho pra Carlinho Maia. Te amo, cara. Manda um beijinho pra Carlinho Maia, manda um beijinho. Beijinho, mano. Nunca lhe vi, mas ele é gelo. Eu só vejo pelo filme, mas ele é pessoalmente que também faz uma guerreira aqui, gente boa. Manda um abraço pra Mandilha, um abraço pra Mandilha. Um abraço pra mamãe, a família toda. Um abraço.